Bom, se você tentou entrar no aplicativo gov.br, mas apareceu na tela a informação que está no modo desenvolvedor, por isso você não consegue entrar no app, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desativar essa função e você usar o seu aplicativo gov.br sem nenhum problema. Vamos lá! Pois muito bem, você entrou no seu aplicativo gov.br e apareceu essa informação. Seu dispositivo está no modo desenvolvedor para sua segurança, o app não pode ser executado. Você seleciona aqui em OK e aparece aqui, ó, desative o modo desenvolvedor. Se você selecionar até entrar novamente, vai aparecer essa mesma mensagem. Posso selecionar aqui em OK e posso selecionar aqui em sair. Meu celular quer um Xiaomi, eu vou demonstrar para vocês aqui, tanto desativando pelo Xiaomi, quanto desativando também no celular da Samsung. Aqui no Xiaomi vocês podem vir em configurações. Configurações vocês vão descer até a opção aqui, ó, configurações adicionais, ok? Seleciona essa opção, pode deslizar aqui um pouco mais para baixo até aparecer a opção do desenvolvedor. Pode selecionar também. E aqui é essa opção que não está deixando o seu aplicativo gov.br funcionar, ok? Se você desativar essa função, vocês podem voltar lá no aplicativo gov.br que ele vai entrar normalmente. Já aqui no celular da Samsung, vocês vão vir em configurações, ok? Aqui em configurações, vocês vão deslizar até aqui embaixo, ó, na opção opções do desenvolvedor, ok? Podem selecionar nela. Se vocês não acharem aqui embaixo, vocês podem pesquisar aqui por opções do desenvolvedor, ok? Pesquisa por opções do desenvolvedor, que ela vai aparecer aqui, ó, opções do desenvolvedor. E é essa função aqui que está habilitada no seu smartphone, não deixando o aplicativo gov.br abrir. Vocês podem desativar, ok? Pronto, desativou essa opção. Vocês podem abrir o aplicativo gov.br. Eu vou demonstrar no outro celular também. Aí você desabilitou a função do desenvolvedor e mesmo assim o seu aplicativo não está entrando. Por exemplo, o meu aqui já vai entrar, ó, observe como o meu aqui já vai entrar. Mas o seu mesmo assim aparece a mensagem. Vocês podem vir em configurações, em apps, ok? Gerenciar apps. Vocês podem vir aqui agora, achar o aplicativo gov.br. Selecionar o aplicativo, vocês vão selecionar aqui em limpar dados e limpar cache. Pronto, pode limpar o cache do seu aplicativo, forçar a parada dele, ok? Pronto, fez isso aí. Vocês podem entrar no aplicativo gov.br de vocês sem nenhum problema, ok? O meu aqui já estava liberado o acesso. Mas se o seu não liberou o acesso, você pode fazer esse procedimento que eu acabei de fazer. E depois é só selecionar para entrar, colocar o seu CPF e a sua senha. Você vai conseguir entrar no aplicativo gov.br sem nenhum problema. Então é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Mas se o procedimento não deu certo ou se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a isso aqui do nosso canal para você assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima. Valeu!